Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe comigo essa leitura maravilhosa de provérbios, que é Salomão, que escreveu esse livro maravilhoso. Escuta bem essa passagem, presta muita atenção, porque ela é muito importante. Filho meu, atende a minha sabedoria, inclino teu ouvido à minha prudência. Para que observe a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher licenciosa destila mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o abicinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos seguem no caminho do Seol. Ela não pondera a vereda da vida, incertos são seus caminhos, e ela o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desviei das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. Para que não deis a outros a tua honra, nem aos teus anos a cruéis. Para que não se fartem os estranhos dos teus bens, e não entre os teus trabalhos na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como detestei a disciplina, e desprezou o meu coração, a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam. Inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa, no meio da congregação e da assembleia. Meu querido, esta é a palavra que Salomão nos deixou com respeito a mulheres que destroem os lares. Às vezes nós deixamos, às vezes você deixa a esposa em casa. E você vai procurar aventuras. Vai procurar aventuras que parecem boas. Existem outras passagens que Salomão fala que há caminhos que para o homem parecem perfeitos. Mas são caminhos que conduzem a morte. Tanto a morte física, quanto a morte espiritual, ou a morte conjugal. Tem pessoas que entendem que quando se fala de morte, está falando só da morte que fica dentro de um caixão. Não. Existe a morte conjugal. O casamento está morto. A felicidade está morta. A comunhão com os filhos, com a esposa está morta. Então, meu querido, aventuras não vale a pena. Fica com a tua família que é adoradora. A mulher de fora, ela pode ter os lábios doces e macios como mel, como azeite. Mas o fim dessas aventuras amarga como absinto. O fim dessas aventuras é a dor, é tão aguda que parece uma espada de dois gumes, de dois lados, que entra dentro do coração. Então, meu querido, não vale a pena praticar aventuras desnecessárias. Fica com a tua família, fica com Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.